Olá pessoal, pensadores e pensadoras, bem-vindos ao Pensando Hoje. Eu vim hoje falar pra vocês de um tratamento estético que muita gente conhece já, que é o Botox, nada de novo assim e tal, mas uma coisa que muita gente não sabe é que você pode estar fazendo Botox, mesmo quando você tem uma cara linda, maravilhosa, sem necessariamente estar focando nas ruas que você já tem. Você pode fazer um tratamento de Botox preventivo, pra você não ter rugas no futuro, tá? Então você pode começar lá com seus 20 anos de idade se você quiser fazer Botox. E também, no meu caso, além de fazer prevenção de não ter as rugas no futuro, você pode fazer um tratamento de Botox pra reduzir crises de enxaqueca, que é o que eu tenho muito. Então, por isso que eu vim fazer Botox primeiramente, mas também pra reduzir as crises. E eu tô aqui com a Mayara, doutora Mayara, que é farmacêutica esteta, né? E ela que aplica o Botox e vai fazer outros tratamentos depois que eu vou falar em outro vídeo aqui pra vocês, mas hoje é Botox. Daí, doutora Mayara, pra explicar só uma coisinha então, que eu falei que tá certo, né? A gente pode fazer pra prevenção, não somente pra ruga, e pra enxaqueca. Daí, como é que funcionam as aplicações? Então, a aplicação, ela é feita muito tranquila. A agulha, ela é bem fininha, então o tratamento, você não sente praticamente incômodo nenhum, que nós vamos fazer agora, tá? E você vai fazer em média de 3 a 4 meses, começa a perceber que vai voltar. No seu caso, como você tem bem pouca ruga, quase nada, né? É, ó, quase nada, gente. Você vai conseguir fazer aí com uma média, em média de 6 meses, você retorna a fazer o tratamento. Então, uma vez. Cara, essa menina tem promoção aqui no Derma, ela atende aqui, gente, pra lembrar. No Derma de Vila Velha, que eu já fiz um vídeo aqui falando da, do, 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 da, do, da, 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 da barriga, da barriga, da canitação. E daí, você pode ir marcando hora aqui, ela atende duas vezes por semana, não é? Vem um de, a cada 15 dias. 15 dias? Nossa, de sorte, que chamei essa semana, já tinha horário. Ela vem a cada 15 dias, ela faz, além disso, a possibilidade de enzimas, né? Faço, lipenzimática, entroicocasia enzimática, né? que é um tratamento exclusivo, fazemos também aplicação pra alta performance, acelerador metabólico pra emagrecimento, enfim, várias coisas. Mas aí o Botox, tá tendo promoção agora aqui, né? Tá, daqui 15 dias eu volto com o Botox Day, então a gente vai estar trazendo uma promoção, ele vai estar saindo a 700 reais. Tá vendo? Uma aplicação a cada 6 meses, mais ou menos. O retoque exclusivo. Ah, o retoque de 6 meses depois, então? Daqui 15 dias você volta, tá, Mário, eu gostei, quero retoquear, botar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente coloca, já tá tudo em tudo. Aí, tá vendo, gente? Então vamos lá, vamos passar pra aplicação. Gente, ela manda a gente fazer umas caretas, ela vai marcando a cara da gente. A cara de cirurgia plástica, é isso? E aí vai ser onde vai aplicar as injeções, o cara, né? As aquecinhas da gente. Tá ok? Pra vocês terem uma ideia. Aqui, nesses lugares todos, ela vai estar de acordo com as rugas que eu mostrei pra ela. Ela tá me explicando enquanto ela prepara a mic e tem que ficar depois 48 horas sem fazer a atividade física. Então, já fui pra academia hoje de manhã, e só vou voltar segunda-feira. E também tem que evitar fazer movimento com a cabeça durante 4 horas, no caso, né? Então, eu, por exemplo, alguém me trouxe aqui porque eu não quero dirigir depois aqui. Eu acho que ela discorde, mas é melhor não, porque às vezes você vai encher a cabeça e tal. Então, evita. Olha aí. Aqui, gente, vocês não conseguem nem ver no vídeo, não dá nem pra ver. A agulha é muito fina. Ah, dá pra ver um pouquinho agora. Aqui. Então, realmente não vai doer nada. Nada, eu espero. Aqui, gente, ela tá misturando as enzimas aqui, as bactérias, né? É, aqui, na verdade, a gente tá misturando o soro com o pó que é da toxina da bactéria. É porque ela vem em formato de pozinho. Aí eu tive que fazer ela virar líquida. Então, agora eu tô aspirando. A toxina, ela é muito sensível. Então, tem que ser sempre em temperatura gelada, né? Tanto o produto que eu coloquei aqui dentro, quanto o pozinho. Ele estava em geladeira antes de eu atender o Rodrigo. E agora eu tenho que puxar bem devagar, porque ela é no sábado. Então, afinal, eu degrado ela e aí encurro o efeito. E essa daqui é a que demora mais tempo depois do efeito, então... Exatamente. Por isso que muita gente, às vezes, faz o Botox e dura aí dois, três meses. Às vezes, não é... É a forma que você tá aspirando, desde a forma de armazenamento, se você deixar em temperatura ambiente, ela se degrada. Ela é chatinha pra você mexer com ela. E a doutora Maia disse também que tem um creme agora que saiu também, né? Que tem um efeito parecido. É, disse um make que tem um efeito parecido, que é do veneno da cobra. Aí você já pode usar o preventivo, principalmente pertinho do olho, né? Onde não pode aplicar... É, não pode aplicar. É, você aplica assim, é que... Ah, é um momento, gente. Olha a hora agora que eu tô esperado. Ó. Clicadinho. Não sente agulha, sente líquido entrando, gente. Agulha realmente não dói nada. Até mais que ele é geladinho, você sente um... Você sente um pouquinho assim, uma coisa... Mas é bem suave mesmo. A picada era bem... Bem de leve. A depelação, a Leila dói mais. Não, não, não. Parece a picada maior, a Leila. Ai, agora que ele ia até. Então, gente, aí vocês podem ver que ela tá realmente aplicando, tá? Dá pra ver até um... Um pouquinho... Mas é assim mesmo. Não dói, não. Apesar que tá saindo um pouquinho do sangue, ali não tá doendo nada. Então, aqui veio um pouquinho incomodando o fraco aqui no nariz. Mas, enfim... Acabou aqui a aplicação, que ainda tem um detalhe aqui. Eu, como tenho crise de enxaqueca, pode ser que agora que eu fiz a aplicação, eu tenha alguma crise. É evitar ir para o sol, logo depois de fazer a aplicação, tá? Normalmente pra não sentir algum roxo, alguma coisa, não manchar a sua pele. E não movimentar, como falou. Mesmo quem não tem enxaqueca, pode ser que tenha uma crise de dor de cabeça, porque você tá paralisando o músculo. O músculo, ele vai tentar se movimentar, já que ele tá sendo paralisado. Mas depois passa. Isso aí é só no dia mesmo que faz a aplicação. Pode ser também... Algumas pessoas incham um pouco, né? Pode inchar. Pode inchar um pouco, mas passa, entendeu? É que eu sinto muito espaço. Minha mãe ficou algumas horas, no caso. Acho que no outro dia tava tudo de boa, mas ficou meio roxo, assim. Até bem. Tem gente que não tem a reação, né? Não. É muito da pessoa. Aí você começa a ver o efeito a partir do terceiro dia, tá? Tá certo, gente. Então eu vou lá. Eu não vou nem fazer o rádio do vídeo, que eu só vou ficar um segundo antes de levantar aqui. Mas se vocês quiserem, eu não deixo de vir aqui no Derma, ficar na Praia da Costa, aqui em Vila Velha, tá? Eu não sei se é tudo Derma que tem esse serviço, mas fica aí a dica pra quem tem enxaqueca, pra quem quer também não termina quem é novo. Não precisa esperar os 40 anos pra começar a fazer o Botox. Pode fazer lá com seus 18, 20 anos. Tá ótimo. E, claro, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de comentar, de compartilhar, de se inscrever no canal. Vídeos de estética aqui no Derma também.